Música Boa noite telespectadores, está no ar TV com debate, informação com inteligência nas suas noites. Hoje nós vamos falar sobre inclusão social, sobre saúde mental, sobre as loucuras do dia a dia e lógico de médico poeta e louco todos nós temos um pouco, por isso que mais uma vez aqui eu trago um cara que é referência, inclusive mundial, quando se trata de saúde mental, mas saúde mental voltada para o engrandecimento da pessoa e da melhoria da dignidade das pessoas. E ele é arte educador, é presidente da ONG Tantã, estou falando de Renato de Renzo, boa noite, tudo bom Renato? Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer sempre estar aqui batendo papo com você, né cara? Exatamente, é um bate-papo. A gente teve recentemente as comemorações do dia da luta antimanicomial e você é uma referência também nesse, além de ser diretor de teatro, você escreve também. E eu queria começar esse nosso bate-papo, como você bem disse, falando dessa questão da inclusão e da luta antimanicomial. Como é que está o Brasil em relação a essa questão em pleno século XXI, Renato? É, é uma questão sempre nova para se discutir, né? Eu acho que ninguém cai na loucura hoje de achar que melhor eram os hospícios, que melhor era internar as pessoas, deixar as pessoas fora da sociedade. A sociedade se faz com todos, a sociedade é isso, é um bando de desiguais vivendo numa cidade, formando uma cidade melhor para todo mundo. Isso é o legal, como diz, viva a diferença, ainda bem somos diferentes, temos ideias diferentes, né? Isso é saudável, isso é felicidade, né? Então, eu acho que hoje ninguém mais, embora o tempo todo, essa história que vai mudar o ministério, vai querer voltar aos hospícios, vai querer voltar... Eu acho que ninguém hoje pensaria em voltar com o negócio que significa excluir as pessoas do seio social, do convívio social, da dignidade. É uma questão de direitos humanos, é uma questão de direito do coração, não tem como, né? Acho que ninguém em sua consciência poderia falar assim, não, vamos colocar, vamos internar essas pessoas e tal. Até porque o que existe hoje como proposta para a saúde mental é um projeto bastante audacioso, é um projeto extremamente digno, é um projeto que dá uma atenção total às pessoas que têm um distúrbio mental. Você pode detalhar rapidamente e resumidamente como é que é isso? Na verdade, nós hoje não temos mais os hospícios, quer dizer, estamos desmontando os poucos que estão pelo Brasil. Os leitos hospitalares, internações, como eram hospícios, a ideia de hospício, né? Nós temos, sim, internações breves. Logicamente que uma pessoa pode sofrer um transtorno, ter uma crise bastante aguda, um surto e necessite uma internação, precisa de uma atenção mais detalhada, mais próxima, 24 horas, 48 horas. É lógico que isso tudo existe, ninguém está falando que isso não existe mais, né? É evidente também que a qualidade ou o cuidado também com os medicamentos também é uma outra coisa que tem atenção. Existe uma linha enorme de medicamentos que hoje, até as pessoas assim que dizem não loucas, usam uma bolsinha na hora do SOS, né? Então, isso nós também temos uma atenção maior. Também é notado que as pessoas discutem muito mais as suas loucuras, antigamente se escondia muito mais, as pessoas tinham suas crises e não falavam, as pessoas tinham suas... É o famoso varrer para baixo do tapete, né? Louco, varrido, né? Então, quer dizer, as pessoas escondiam, omitiam e tal, e iam sofrendo cada vez mais ou tomando medicamentos sem nenhum tipo de orientação. É evidente que hoje a conversa com os psiquiatras ou com o médico ou com as pessoas de mais atenção, elas também ficaram mais ampliadas, têm uma inteligência ou uma sabedoria maior, né? Não estou dizendo dessa loucura que é todo mundo virar médico de repente, né? Porque nós estamos num período delicado, nós estamos num período em que as pessoas, elas se automedicam, elas falam, se você tem uma dor aqui é isso, se a pessoa está chorando já é depressão, se está com uma dor de carinho já é isso. Quer dizer, então nós estamos num período assim, que é delicado, isso é perigoso, perigoso demais, quer dizer, a gente não pode classificar todas as pessoas como pessoas doentes andando pela cidade, né? Antes de chorar, a pessoa desmanchou o namoro, está triste, está chorando, está deprimido, então vai tomar isso, entendeu? Então é complicado esse mecanismo, né? Muito bem, também é sabido que uma série de coisas evoluíram, as pessoas leem mais o computador, a internet, fez com que as pessoas ficassem mais próximas também dessas coisas, procurassem saber e etc, etc, etc. Então nós temos aí um leque de acontecimentos, nós temos aí a questão da residência, né? Das moradias, porque nós tínhamos esse problema, as pessoas saíram de um hospital e iam para onde? Nós tínhamos antes a questão, por exemplo, de uma aposentadoria e quem vai ganhar essa aposentadoria ou quem fica com esse... Quem vai gerir esse dinheiro. Vai gerir esse dinheiro, quer dizer, então muita coisa evoluiu, né? Até internações que você tem uma junta para avaliar, então não fica solto como era antigamente, era simplesmente eu acho que você está louco, você está louco, né? Então não é mais assim, então tem uma evolução muito grande. É evidente que cada cidade, cada região tem os seus problemas particulares, tem as suas coisas que precisam ser acertadas, ajustadas. Tem as suas loucuras particulares. Tem as suas loucuras, é evidente. Tem um lugar que funciona muito bem, tem um outro lugar que funciona razoável. Tem nos mesmos lugares, você tem um lugar que a cultura daquele local funciona de uma forma bastante bacana, bastante sistemática e tal. Em outro lugar, ela tem uma falha. No mesmo espaço, na mesma cidade, no mesmo território pode acontecer isso. Porque é uma questão de cultura, né? As pessoas sabem muito pouco a respeito desse cuidar. O que é, o que significa cuidar, né? Quando a gente fala de saúde, automaticamente o que vem na cabeça é uma doença. Então a gente não está falando de saúde, a gente está falando de doença. Saúde é felicidade, é possibilidade de vida. Isso é saúde. Então quando a gente fala de saúde, por isso que a gente fala assim, saúde para dar e vender. É isso que a gente está falando. Felicidade para dar e vender. Você ter saúde é você ter possibilidade. Quer dizer, você vê que, mais uma vez, como é uma questão social, cultural, física, mental. É um conjunto de coisas, né? Então eu tenho, sim, um cuidado e um cuidado comigo mesmo, no sentido de saber administrar a minha vida. Então eu estou administrando a minha qualidade de vida, a minha saúde. Então a gente pode dizer que nesse sentido a compreensão é clara. Agora, é lógico, é evidente. Eu já viajei para certos lugares. É onde a pessoa acha que para você ter saúde, você é obrigado a se pegar numa fé fora do comum, bater cabeça na parede. Porque se você não tiver isso, você não tem saúde. Faz parte de um grupo cultural. É, cultural. Faz parte de um grupo cultural. Assim como, por exemplo, você vê lá no Nordeste, encontrei o caso do menino que achava que sempre crescia um monstro na frente dele. E ele precisava de uma vitamina para poder combater o monstro. Aí pode ser a influência do cinema, né? Essa coisa. Eu preciso de uma vitamina para combater e tal. Então ele não ficava apavorado. Ele ficava querendo uma vitamina para se fortalecer. Ficar ansioso pela vitamina. Vitamina. E você vê, qual é a vitamina? A vitamina é o próprio remédio que tira alucinações. Ele fazia essa associação. Você está entendendo? E aí funciona. Aí funciona, porque é cultural. É o remédio que dá a força para ele poder enfrentar o que ele está vendo. Então, você percebe? Até, quer dizer, no simples medicamento, você tem uma associação com outros valores. E isso é importante. Isso é significativo. Às vezes a pessoa não percebe que isso é significativo. Esse remédio só faz efeito se de verdade eu acreditar nele. Se de fato eu perceber nele, que ele me transforma, que ele me cura. Senão ele não sai para nada. Então tem todos esses elementos que envolvem essa questão que a gente está falando. E que aí passa pela ética, pela estética, pela filosofia. Passa por uma série de coisas. Não é simplesmente de fazer um exame e falar você tem isso ou tem aquilo. É uma questão mais de uma observação da humanidade, do humanismo, da pedagogia de vida. É um trabalho antropológico. É um trabalho antropológico. É o homem, a cidade, as suas convivências, os seus encontros, os seus agenciamentos, as suas possibilidades de vida. Tem uma série de coisas assim. Eu tenho exemplos maravilhosos. Tenho exemplos maravilhosos. Eu tenho exemplos da senhora solitária que queria reconquistar o marido. E, de repente, foi um grupo de outras senhoras que ajudaram no sentido de fazer ela ficar bonita, se sentir desejada e etc, etc, etc. E, de repente, reencontrou o marido. E, depois de um período com o marido vivendo um love e aquela coisa toda, eu falo assim, agora eu não quero mais. Tem coisas fantásticas. Quer dizer, aquele momento que era essa reconquista aconteceu. Mas depois também teve a escolha. Depois teve a escolha. Eu não quero mais. Isso é importante. Quer dizer, então, tem detalhes fundamentais. Ontem aconteceu uma coisa fantástica. Eu estou dando uma supervisão no CAPES, na questão mais cultural. Então, fizemos um jornal enorme com pessoas que estão nas ruas, pessoas que estão nas drogas. Fizemos um jornal... Dependentes químicos. Dependentes químicos. Então, fizemos um jornal onde eles podem contar as suas histórias, onde eles podem trazer assuntos, podem narrar uma série de coisas. Bem legal. Até tem uma parte que fala dos estigmas. Tem uma outra parte, assim, quem somos nós? Somos assim ou somos assados? Faz entrevista com profissionais da área. É bem legal o jornal. E aí, nesse número que vai sair agora, fala do movimento hip-hop. Então, eu levei a primeira banda, uma das bandas mais importantes de Santos, do movimento, que é a Black Sea, junto com outras que teve a zona de ataque. Teve outras bandas no passado, mas essa banda foi bastante significativa, foi muito importante na cidade. E eu levei o componente dessa banda, Claudinho, Black Sea, para dentro desse CAPES. E ontem foi uma tarde fantástica, maravilhosa. E, no final, então, eu perguntei o que ficou dessa tarde. E aí, você vê... Para os integrantes do grupo. Para o pessoal. E aí, essas pessoas com 18 anos na rua, morando na rua, embaixo de chuva, de marquise, com crack e tudo mais, vão olhar para a minha cara e falar assim, estou começando a minha vida agora. Entendeu? Então, você vê aí a importância desses movimentos, que às vezes a gente passa e pensa que eles não servem para nada, que eles são mais uma decoração da cidade, né? É mais um enfeite da cidade ou uma coisa que atrapalha a cidade, o quanto são importantes, o quanto que... Eu digo assim, o homem é uma aposta, né? O ser humano é uma aposta. Você precisa apostar na pessoa. Acreditar, né? É, a educação é isso, né? Apostar no outro. E aí, você aposta e a coisa funciona e a coisa é que nem árvore. Todas dão frutos em momentos diferentes, né? Então, isso é importante. Isso também é cultura, a cultura da rua. É, cultura da rua. E a cultura da rua, ela é feita por pessoas que estão na rua ou que já vivenciaram uma situação de rua e que, de alguma forma, querem mostrar para outras pessoas que dá para melhorar, dá para sair dali, mas sem perder essa identidade que é a cultura do hip hop, que é a dança, o grafite, é a música. Então, se a gente for lá atrás, quem estava na rua era também chamado de doença. Que doença que era essa? Vagabundo. E era recolhido. Vadiagem. 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 Você está entendendo? Então, você vê até o seguinte, que uma das primeiras coisas que você... Acontecia quando estava na rua era pedir carteira de trabalho. Lembra disso? Você foi lá atrás. Não precisava nem da carteira de trabalho. Saber se estava fichado. Então, se você não está fichado, então, lógico, você é vagabundo. Você está vazio, você não faz nada. Então, vai ser fichado. Então, olha só. Ou era delinquente ou era doente. Você percebe? Quer dizer, isso aí é lá de trás. Entendeu? Isso, a gente podia falar que já é o estigma de que, assim, dividir a cidade. Quem é bom e quem não é bom. Eu me certifico que eu sou bom porque eu vejo em você o mal. Eu preciso disso. Alguém precisa ser o mal. O bem não vive sem o mal, né? É. Porque, senão, como é que eu vou ser o bom? Por que eu estou falando aqui, é verdade, o que você está falando aí não? Entendeu? Então, eu preciso desqualificar. Isso é complicado. Desqualificar o outro para eu me qualificar, né? Porque, na verdade, são duas vaidades se bicando, né? Ou, talvez, são dois poderes se bicando e vendo quem é que está medindo melhor a força, né? Da coisa. Então, você vê o seguinte. Essa questão da cultura de rua é tão importante, mas é tão importante que a própria universidade, a Unicamp, em Campinas, tem um departamento que chama-se a cidade atravessada. É um departamento para discutir a cidade, discutir tudo o que circula na cidade, tudo o que corta a cidade. O que corta a cidade é tudo. É o homem que está na rua, é o carrinheiro, é o carroceiro, é a mulher do papel, é a mulher do... É o Ricardo correndo para cá e para lá, era o Dudu, tudo isso faz parte da cidade. Isso é a cidade. É macaco, entendeu? Então, não pense que isso não é a cidade, isso é a cidade. Isso é por mais que... Ah, não, vamos pôr a elite para cá, vamos pôr o... Não existe isso, a pessoa circula. Isso acaba se misturando. Por isso mesmo, até que... Circular, entendeu? Então, você circula, a cidade é para todos. Ela circula de todas as formas, de todas as maneiras, não é? E ela cria contrastes, ela cria histórias, elas criam agenciamentos, elas criam encontros. E esses encontros são encontros de potências vivas e que podem se transformar em grandes constelações, em grandes momentos maravilhosos. É o caso, por exemplo, de você pegar o pessoal do hip-hop que, aparentemente, ah, são pessoas que estão na droga, aparentemente são pessoas miseráveis, ah, aparentemente são pobres, ah, são das fábricas... Mentira! Não é verdade. Basta ver que tem alguns que são patrocinados com uma fábula de dinheiro. A mesma coisa, se você pegar um pouco o surf, lá atrás... Eu ia falar do surf. Também falava isso, que o surfista era vagabundo e que era maconheiro. E hoje está aí quem são os grandes campeões. Os grandes campeões. Tem um monte de cara hoje pondo o filho no surf. Se não dá para o futebol, vai para o surf, que está dando grana. Quer dizer, essa coisa do consumo, da sociedade de consumo, ela se apropria dos movimentos. Elas percebem nos movimentos exatamente essas possibilidades todas de ser uma nova manifestação, uma nova linguagem. Tudo isso é linguagem. E até que ponto o business, o ganhar dinheiro com isso, atrapalha ou ajuda? O hip hop, por exemplo, e o surf? O surf, a gente viu que... É, a gente podia brincar assim. Por que você precisa achar que o surf é uma brincadeira e não é o teu trabalho? Por que você precisa achar que o menino que anda de skate é para andar nas horas vagas quando ele já parou de fazer a lição, de estudar? A gente aprende e a gente aprende de várias maneiras. Isso é muito importante. A gente aprende e aprende de várias maneiras. Isso é mais do que alfabetizar. Entendeu? A gente, quando a gente circula, até tem isso na literatura, né? Que se você atravessar São Paulo, você aprende mais do que se você ler um livro sobre... Isso é São Paulo. Porque você tem o cheiro, você tem o gosto, você tem o sabor... Você vai sim, a experiência, né? Você tem o tridimensional, você tem as pessoas, você tem a respiração. Você revive, você vive aquilo, né? Quer dizer, você experimenta, experiência, experienciar aquele momento e que aquilo é formador. Aquilo forma, né? Então, a gente não pode, de repente, pegar o livro, aprendeu no livro e está feito. Não está feito coisa nenhuma, né? Então, isso é muito importante. Essa cultura que se aprende na rua ou que atravessa a rua, que atravessa o nosso olhar, etc. Ela é extremamente importante, ela é extremamente cultural, ela é formadora, ela é a que registra o mundo, ela é a que registra os séculos, ela é a que registra todas essas coisas. Isso jamais, por mais que se tire isso, se tire aquilo, se acabe com isso, se acabe com aquilo, jamais essas coisas vão deixar de existir. Nós estamos agora vivendo uma cultura do desemprego e isso está dando uma possibilidade de pessoas que construírem outros sonhos que estavam guardados, talvez, para fazer somente quando se aposentassem. Isso que eu ia tocar com você. A questão da crise e a questão também de o trabalho ideal não é aquele necessariamente que você está atrás de uma mesa, com terno, com uma gravata, ou que você faz um concurso, ou que você faz um curso universitário para exercer determinada profissão. Capaz até de se frustrar, porque quando você não permite algum espaço para que você possa produzir vida, produzir sonhos, produzir até utopia, a tendência é você adoecer. Então, você precisa gostar do que você faz, ou pelo menos ser uma profissão que tenha possibilidade de abrir portas para você gostar. Isso é muito importante, que tenha uma evolução, que tenha um mérito, senão você vai acabar virando uma peça qualquer e se sentindo até ridículo dentro dessa situação. Mas, voltando a essa crise, você vê quantas vezes agora na televisão, é só ligar a televisão, que você está mostrando exemplos de pessoas. Uns fazendo saladas, outros virando gourmet, outros criando espaço-vida, outros descobrindo que tal coisa não sei o que lá, outros fazendo bicicleta, outros comidas na rua, outros vendendo disco vinil. Quer dizer, quantas possibilidades se abriram, quantos novos serviços se abriram, quantos novos prazeres se abriram. Isso é muito importante. O cara que vende o CD, o que vende o LP, o vinil, tem o prazer de mostrar sua coleção e de vender, e quem compra tem um prazer também. É uma troca, isso é muito importante. O dinheiro não tem nenhum significado. O que o significado é de valor. E aí, quando você tem essa paixão, ela tem essa loucura, você tem esse valor, ele não tem um limite. Então, você vê gente aí fazendo panqueca, a gente fazendo batata recheada, gente inventando coisas. Eu mesmo quero inventar um troço legal com os meninos com síndrome de Down, quero fazer uma fabriqueta de doces com eles, entendeu? Acho que é uma saída maravilhosa do que ficar colocando instituições, instituições, instituições. Eu acho que eles precisam se libertar, precisam ter sua independência, precisam ser empresários, ter as suas, sabe, administrar a sua vida. Viver os sonhos. É isso que é importante, entendeu? Se tornar importante pra ele e para os outros, com quem circula, com quem conviver. Como é que está esse projeto da fábrica de doces? Eu tenho conversado muito com os pais, eu tenho conversado muito com os pais, porque os meninos não são meninos, eles já são homens, né? Eles estão completando aí 28, 30 anos, e eu tenho falado com eles, a gente não vive pra sempre. Nem eles, nem eu, nem a Tantan, né? Então, que eles precisam ter uma independência. Eu já conheço locais, por exemplo, que quatro, cinco meninos têm um apartamento e vivem juntos. Uma república, você está entendendo? E todos de manhã saem, cada um vai pro seu trabalho. Eles têm a responsabilidade. É lógico, as pessoas têm responsabilidade, entendeu? Cada um vai pro seu trabalho e tal, tem sua casa. Eles encaram a sua boa. Às vezes, eu já encontrei apartamento que tem uma governante, entendeu? Então, tem uma governante lá dentro, que dá a administração da casa. Alguém que baixa a bola. Que baixa a bola. E tem cinco meninos morando juntos, cada um no seu quarto, dois em cada quarto e tal. E vivem juntos, almoçam, fazem compras, vão no mercado, vão não sei mais o que e tal. É totalmente independente. E eles recebem revisita dos pais, ou vão visitar os pais no final de semana e tal. Mas cada um trabalha. Não tem um que trabalha em imposto, tem outro que trabalha em lanchonete. Você está entendendo? Então, isso é normal, isso acontece, isso é viável. É viver, né? É viver. Nós temos no mundo um que é dono de um restaurante italiano, entendeu? Nós temos em Curitiba uma fábrica de chocolate com síndrome de Down. Quer dizer, existe. Não estou falando nenhuma bobagem, não estou falando nenhuma besteira. Eu estou falando da gente poder ter isso em Santos, a gente poder ter isso na Baixada Santista. E uma coisa que não é um trabalho de cooperativa, embora esteja o elemento cooperação. Mas é uma indústria. Quer dizer, quem quiser investir, vai lá e eu quero fazer parte dessa firma comprando X tanto de ações e me torno sócio deles, entendeu? Então, eu acho isso bacana. Uma coisa moderna, uma coisa para frente. E para ganhar dinheiro, né? Para ganhar dinheiro. E que você vê, eles fazem embalagens maravilhosas. Então, seria um ponto de encontro de presentes. Fazer compotas. Olha que coisa maravilhosa. A gente vai para Campos, vai para Serrané, vai para o Diabacota, tem aquelas compotas lindas. A gente pode fazer aqui compotas, fazer figos, fazer chocolates, fazer bomba de chocolate, fazer doces. E isso tudo é um lugar extremamente agradável, bacana, prazeroso. A culinária hoje, essa questão do gourmet, está extremamente em evidência. Fazer temperos diferentes, né? Então, a ideia minha é um pouco por aí, entendeu? Eu quero fazer alguma coisa que eles possam se tornar, sim, independente, proprietário da sua vida, poder trazer outras pessoas para trabalhar com eles, etc. Essa questão da inclusão, falando agora do portador de síndrome de Down, ainda é um obstáculo? As escolas, algumas escolas ainda não recebem... É, agora como saiu a lei, está todo mundo discutindo muito essa questão da inclusão. Inclusive, eu tenho recebido lá, às vezes, alunos de escolas que vêm com esse tema. A gente vê o quanto está despreparado até, porque vem com as perguntas engraçadas, entendeu? Como é que se faz? A gente vai fazer um trabalho de inclusão, esse tipo Down, tipo Down, entendeu? E aí, a gente está pensando em fazer uma banheira cheia de bolinha para todo mundo ficar junto pulando, entendeu? Então, tem muita confusão, e como saiu agora, está todo mundo querendo discutir isso, e está no Brasil inteiro, eu mesmo estou sendo convidado para um monte de lugar para falar sobre isso. E os termos, né? Normal, Down e tal. Eu tenho medo até que a gente comece a ter uma nova exclusão, você entendeu? Mas, assim, a verdade é que é uma cultura da não... do olhar outro, né? Da gente não criar estigmas, da gente ter uma sociedade inclusiva, uma militância pela não exclusão. Isso é importante ficar claro. A gente não está falando do Down, a gente está falando do negro, está falando do menino que é gordinho, né? Do que tem uma deficiência visual, auditiva... Visual, nós estamos falando do espinhudo. Nós estamos falando de tudo isso, porque também a criança que tem, ou o jovem que tem espinha na cara também sofre uma discriminação. O gordinho também sofre uma discriminação. As meninas acabam querendo ter um corpo de fulana de tal, não é? A questão do cabelo com as meninas também. E tudo isso, assim, é tipo Barbie. Então, tem uma série de coisas que você pode pegar aí na internet, que você vai ver que tem loucuras no mundo. As pessoas que desenham o corpo para ser uma Barbie, uma boneca que anda, não é? Então, é muito perigoso tudo isso. Então, a gente está discutindo, não é? A questão da inclusão, porque saiu a lei que é obrigada, não. A gente está discutindo exatamente isso que a gente está falando até agora. Uma cidade, um país para que todas as pessoas, um mundo para todas as pessoas. Você vai em lugar, por exemplo, não precisa ir longe, nosso vizinho, nosso maior, que eu gosto demais, Portugal, as pessoas param para as pessoas atravessarem a rua, sem precisar esticar a mão. Isso faz parte da cultura das pessoas. Faz parte da educação. Você entendeu? Educação, não precisa esticar a mão. As pessoas param. Elas estão vendo que tem uma pessoa que quer atravessar. Exatamente. Não preciso nada disso. Eu não preciso criar um elemento para forçar um outro elemento. Eu não preciso nada disso. Isso é educação. Ninguém para em guia, em vaga de pessoa deficiente, e nem de idoso. Está certo? Aqui você tem barbaridades. Outro dia eu fui chamar a atenção de uma, quase apanhei. Esse é o perigo, Renato de Venzo. Eu fui chamar a atenção e quase apanhei do cara. E tem mais. Quando eu parei a CET, ainda o cara da CET ficou bravo e falou assim para mim, mas isso não tem a ver comigo, tem a ver com a polícia. Quer dizer, é uma falta de tudo, até de preparo para trabalhar com isso. Você quer trabalhar com isso? No mínimo, você tem que ser preparado para trabalhar. Você é um agente público. Você é um agente público, você está com um uniforme, você está representando um poder municipal, e então você, no mínimo, tem que saber alguma coisa. Agora, não dá para você simplesmente porque o outro é mais poderoso. Porque fazer os seus cambalachos, o país está muito ruim nesse sentido. Essa coisa da carteirada, essa coisa da cambalacha, essa coisa de ir por baixo do pano, essa coisa que não fica clara, é muito ruim. Que é o resultado que nós estamos vendo na Brasília. Não sou eu, não é você, não é nada. Isso é a questão simplesmente simples. Simples. Não tem nada. Isso é simples, isso é limpo. Então pode falar. Entendeu? Não precisa ficar e a coisa não aparece. Por que foi feito assim? Quem cobrou, quem não cobrou, como é que vai pagar isso? Não vai pagar? Isso não tem pagamento. Como é que é isso? É tão fácil. Então é muito difícil, é muito complicado. Faz parte da cultura agora também, essa coisa do vamos levar vantagem até o fim. Continuamos ainda com essa mentalidade da lei do Gerson? Infelizmente. Infelizmente, eu pensei que ia mudar quando morreu o Senna. Entendeu? Falei, agora vai vir a lei do Senna, que ia ser legal. Porque o Senna passava essa imagem. Ser honesto, trabalhar muito. Ou isso, de querer sempre vencer pela honestidade, defender seus direitos. Ele defendia muito essa questão da pista segura. Quem viu alguns bastidores sabe disso. Ele brigava demais, que tinha que ter segurança, que tinha que ter não sei o quê. Então, quando faleceu o Senna, que foi aquela coisa no mundo todo, eu falei assim, meu Deus do céu, até que enfim vamos mudar. Vai ser a lei do Senna. Talvez ninguém quis investir um pouco nisso, como investiram na propaganda maciça do Gerson, que era uma propaganda de cigarro. Exatamente. Não investiram tanto, mas podia ser. Agora é o que vale a lei do Senna. E aí talvez a gente tivesse pelo menos um grupo, uma geração com uma outra mentalidade. provavelmente ia acontecer isso. Uma boa sugestão. Infelizmente, vamos fazer um rápido intervalo. TV Com Debate volta em instantes. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri TV Com Debate já está de volta na edição de hoje. Nós recebemos o Arte Educador e Presidente da ONG Tantan, entre outras coisas, Renato de Renzo. Renato, a gente no primeiro bloco conversou de tudo um pouco. Vamos continuar na nossa conversa aqui. Eu queria saber de você, na questão da inclusão, qual a responsabilidade dos pais? Porque a criança não tem preconceito, a criança abraça, a criança beija, independentemente de quem quer que seja. Como a gente deve manter, e aí na questão da inclusão, a gente vê muitos colégios com crianças com Down, com crianças com algum problema auditivo, integradas e os próprios colegas ajudam essas crianças e eles mesmos abraçam e recebem essas crianças. Como que a gente pode aprender com os menores? É importante. A primeira vez que me pediram se eu podia montar um grupo de Down, isso faz lá atrás, eu falei, não, de Down eu não posso montar. Eu posso montar um grupo de jovens. Então, até por isso que o projeto acabou tendo o nome de Encontros, porque eu pedi para que cada um convidasse um amigo para trazer junto na sala de teatro. Então, eu não queria ter um grupo que fosse um grupo de Down, mas sim um grupo de teatro. Porque foi o grupo que eu fui para Portugal duas vezes, para o Festival Internacional, ganhou o grande prêmio da Funarte de Arte Sem Barreiras. É um grupo que se tornou, todos são profissionais, com carteira, hoje o diabo. Mas, então, o que é isso? Na verdade, esse grupo, um aprendia com o outro. Na verdade, você se liga no talento. Cada um tem o seu talento e é o talento que une as pessoas e não o defeito. Ou seja, essa carapaça que a gente tem aqui, não conta. Ou não o torto da cara e o diabo a quatro. Basta ver que nós tivemos nesse grupo meninas que namoraram com meninos com Down. Meninas normais que namoraram com Down. Meninas que chegaram para a mãe e falaram assim, mas, afinal de contas, o que é esse troço de Down que eu não vejo nada? Olha a diferença. Olha a diferença, né? Assim como uma experiência que eu tive no passado e que demos um grupo de dança, de country e tal. Até foi a Cláudia Alonso que eu coloquei para dirigir esse grupo. Lá na escola, ainda com especial, na hora de sair com esse grupo, foi uma briga. Não, vai expor, vai expor. Não, eu estou expondo a dança, não estou expondo criança nenhuma. E foi maravilhoso. Chegaram nas escolas para apresentar, as crianças dessa escola vinham para trocar passos de dança. Dançavam juntas. Dançavam juntas. E nada a ver se tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo outro. Então, isso é sabido. Quando se estuda junto, exatamente, se aprende junto, se erra junto, se constrói junto, se cresce junto. Tem as dificuldades? Juntos. Isso é o legal. Eu tive amigos na escola, que hoje moram na Austrália, são grandes engenheiros, era o primeiro aluno da classe, eu não era, e fazíamos lição de casa juntos, estudávamos juntos. Ele passava direto, eu não, ele me dava aula para poder fazer o exame. Qual é o problema? Não tem problema. Não é? Até hoje somos amigos, somos burros velhos. Ele está lá na Austrália com filhos médicos, não sei quem, não sei quem, não sei lá. Eu estou aqui desenvolvendo um trabalho desse tipo, de volta de meio, ele vem para o Brasil, a gente se vê e tal. E nós tivemos essa ajuda, por que não? Assim como também ele, quando quis fazer teatro, eu fui lá dirigir o trabalho dele, fizemos coisas artísticas juntas e tal. Então é uma troca, a sociedade é troca, é essa convivência, convivência com paixão. Isso é importante. Então as escolas precisam, na verdade, entender que os espaços são espaços de acontecimento. Mais do que ficar aprendendo isso ou aquilo, aquilo outro, aquela grade toda, que vai acontecer em um momento. Mas o acontecer para as pessoas é fundamental. Isso é aprender com o outro. E aí, Renato, eu queria... Nós já temos hoje escolas, para ficar bem claro, nós já temos escolas hoje que não tem mais a carteira, entendeu? São bancadas, as pessoas trabalham em pé, elas sentam quando estão cansadas, você entendeu? Então elas trabalham em pé, elas formam grupos de trabalho, elas estão querendo descansar, tem um sofazinho, senta no sofá, levanta, vai trabalhar e tal. Poxa, toda essa energia está acontecendo, não dá para tirar a energia da criança, não dá para você falar que a pessoa tem que ficar sentada o tempo todo em sala de aula, né? Já temos isso, inclusive, no passado, já nos ensinamentos do mestre Frenet, ele colocava isso, de tirar toda a mobília da sala e as crianças organizarem a mobília do jeito que elas estavam achando melhor. Na minha casa é assim, a minha filha de dois anos é que manda lá. Entendeu? Quer dizer, então eles tiravam e colocavam, se organizavam nos seus grupos, entendeu? Quer dizer, então isso não é novo, isso é coisa já que vem que esqueceram, você está entendendo? Esqueceram. Então hoje você veja escolas, em São Paulo mesmo, são carteiras, outras são altas, com computadores, aí você tem ou não a cadeira, se quer ficar sentado, não quer ficar sentado, trabalha assim em pé. Então, uma coisa muito importante, a palavra sentar tem a mesma origem de sedar. Isso é muito importante. Bem colocado. Então, você vê o seguinte, olha só a força que tem quando você fala assim, senta aí! Entendeu? É muito sério isso. Cala a boca, senta aí e faça a lição. Sossega leão, né? É quase que um castigo, não é um prazer, é um castigo. Tem que a gente, às vezes, a nossa forma de se colocar, a gente trazer as palavras, isso é muito importante. A convivência se faz pela linguagem, né? E a linguagem é o olho, é a mão, é o cheiro, é a cor, é a organização, é o pegar. Tudo isso é linguagem, né? As pessoas, às vezes, esquecem disso. Então, a escola é um lugar maravilhoso porque ela é grande, é ampla e tal, e ela traz saudade. Ela precisa ser um lugar tão vivo que te traga saudade. A gente não conta coisas que acontecem na escola, lógico. Agora, não dá para ser tão horrorosa que a gente não tem saudade alguma da escola, não é? A escola precisa ser... Eu sempre fui a favor de escola, precisam ser prédios belíssimos, porque além de educar as pessoas que estão dentro, também toda a comunidade é educada pela escola. Você tem vontade de ir para a escola. Lógico. Em cima disso aí, eu queria a tua opinião a respeito do seguinte, na questão da criança, ela conviver com uma criança diferente dela, uma criança que tem algum problema de locomoção, uma criança down, uma criança com algum problema auditivo. Esse grupo, tido como normal, vai aprender muito mais com essa criança do que ao contrário, não é isso? Com certeza. Com certeza. É uma criança multi, né? Uma criança que está aí dentro da questão do mundo, né? Sabendo que no mundo existe. Não é uma questão que assim... Ah, no meu mundo só existem coisas bonitas, cor de rosas ou azulzinha clara. Porque a vida não é assim. Não é assim. Então, ela vai aprender, sim. Ela vai aprender, inclusive, libras para se comunicar, que é a língua mais falada depois do português. Você está entendendo? Porque provavelmente daqui a amanhã vai ser o lei dentro da escola. Deveria ser, né? Não, acho que já está lá. Já está lá. Já está sendo falado isso. Nós vamos ter todas as culturas ou todos os espaços culturais, políticos, acessíveis a todos. Não só a rampinha. Tem rampas aí que não dá. Tem rampa que não é rampa, né? Então, você vai ter acessibilidade em exposições de artes, em teatro, estádios de futebol. Você já vai em lugares, museus do mundo, que você pega seu foninho, você põe e você entra na sala e tá, né? Eu quero ver aquela coisa ali. Pum, bateu e te falo o que é aquilo. Tá certo? Não sei o que lá, não sei o que lá. Tem lugares que já tem relevo. Você já vê com a mão, com o tato, você entende o que está sendo visto. Quer dizer, então, já tem muita coisa sendo feita, já tem muita coisa que existe no mundo, que ainda não chegou aqui. Existem coisas que dão relevo. Existe uma borracha que você joga, ela cria o relevo. Então, você passa a mão, você percebe. Então, existem peças que são feitas para você ficar cego. Por exemplo, na Argentina tem uma peça que você usa uma venda. O espetáculo. O espetáculo te obriga a não ver, somente sentir. É um espetáculo, não é para cegos. Todas as pessoas que entram no espetáculo usam vendas para não ver. É totalmente na sensibilização, no tato, cheio de texturas e tal. É uma proposta, não é? Então, é isso. Outro dia, nós fomos convidados a assistir o espetáculo que veio aqui em Santos. Ah, se eu tinha pessoas com surdas. Aí eu levei um grupo e tal. Ah, porque, sabe como é, acessibilidade, não sei o que, não sei o que lá. Na verdade, é que existe uma obrigação. Quando você pega um dinheiro público, existe lá que você precisa fazer uma peça acessível. Então, o cara põe meia dúzia lá para dizer que ele cumpriu. Para cumprir a tabela. Para cumprir a tabela. Aí, lógico, falou com o pessoal, o pessoal curtiu e tal, não sei o que, não sei o que lá. Mas, eu quero deixar claro, assim também, que também sentiria, se não tivesse a pessoa lá na frente fazendo as libras. Você está entendendo? Que o teatro não é somente entender o texto. Entendeu? É como a ópera. Você não precisa, obrigatoriamente, saber a língua da ópera para entender a história. Aqueles jovens que eu levei, se não tivesse aquela pessoa, também iriam chorar com o espetáculo. Também iriam sentir com o espetáculo. O teatro tem esse poder, né? Tem esse poder, a arte tem esse poder. Então, eu tenho meninas com surdas que dançam, entendeu? Pegam pela vibração, pegam pela luz, pegam por outra forma. Você entendeu? Então, isso aí é assim, que para cada caso, ou cada um é um. Entendeu? Eu não posso, de repente, generalizar. Então, cada caso é um, cada coisa é um. Por isso que eu falo, por exemplo, de uma saúde, de um atendimento de saúde pedagógico. O que é isso? Que cada um tem o seu projeto de vida. Esse é o melhor caminho? Esse é o melhor caminho. Então, por exemplo, você tem uma dor em tal lugar, mas você tem um processo, tem uma pedagogia a exercer com você para esse trabalho. Com o outro, eu tenho outra. Não é todo mundo, não é máquina. Por mais que seja assim, o coração está desse lado e o pulmão está desse jeito, cada um funciona de um jeito. A minha dor não vai ser necessariamente igual a sua dor. Exatamente, não é igual, entendeu? Então, eu sou muito disso. O que é uma clínica? Uma clínica é um estudo total da pessoa. Não é simplesmente uma passagem para o médico que vai para o coiso. A clínica é uma observação, a demora. Ah, queremos diagnóstico. O diagnóstico demora, entendeu? Porque às vezes a gente escuta isso na escola. Ah, essa criança para mim aqui tem que ter um diagnóstico. O diagnóstico não é feito assim. O diagnóstico é uma coisa para a vida toda. É uma observação diária. É uma observação para a vida toda. Isso sim é uma clínica pedagógica, uma clínica de observação do desenvolvimento do ser humano e tal. Então, é para sempre. Eu não sei, às vezes pode acontecer uma coisa que não está escrito em livro nenhum. Entendeu? E começa a ser escrito a partir daquela pessoa. Entendeu? Então, não dá para a gente fechar diagnóstico. Não dá para a gente fechar isto, é isso e acabou. Não é assim que funciona. A vida não quer que seja assim. Está provado isso. As grandes acontecimentos, os assombros todos acontecem dessa forma. São possibilidades e que acontecem coisas. Se a gente pegar a saúde mental de Santos, até aquele período que eu inventei uma rádio, eu não sei se alguém fala assim, ah, louco pode falar em rádio, vamos pôr ele para falar. Muito pelo contrário, porque a primeira rádio que eu procurei perguntou se a baba do louco pega. Está certo? Se tem alguma doença ali, tem alguma doença aí na baba, pode pegar. Em compensação, hoje tem no mundo inteiro rádio com um louco, e que não é um louco com isso, com aquilo, com aquilo outro. Com gente que se faz de louco. Exatamente. Quer dizer, então, e tem gente que faz programa falando que é de loucura. Não é? Então está aí, quer dizer, então não é assim, dessa forma. A gente precisa ter uma aposta no outro, sim. O viver é risco, não o risco de morte, é o risco de tentar. Ser feliz. Ser feliz. Ter a possibilidade de chegar lá, né? A gente recentemente, Renato, teve uma polêmica envolvendo o Ministério da Cultura, com o instinto, foi fundido com outro ministério. Aí depois o presidente em exercício, Michel Temer, recuou, criou o Ministério da Cultura. Qual a tua opinião a respeito disso? A gente precisa ter um ministério para ter cultura, para promover cultura, para dar acesso a todos os artistas. Você citou no primeiro bloco o pessoal do hip hop. A gente precisa ter um ministério para a gente promover cultura e democratizar o acesso à cultura? É, acho que o que está em discussão, tudo bem, que agora foi essa coisa esquisita aí, que a gente até agora não sabe o que é, na verdade. Então não se trata de tirar ou deixar de tirar, ou coisas desse tipo e tal. Eu acho que a questão é o que vem a ser Ministério da Cultura, assim como é uma defesa da nossa identidade. Cultura é a defesa da nossa identidade, da nossa língua, da nossa gíria, dos nossos patrimônios culturais e históricos, não é? Então tudo isso é cultura, tudo isso é muito importante. Quando aconteceu um ministério como somente um ministério de eventos, acho que aí ele fica meio abobalhado. Mas ele tem essa questão, por exemplo, que de dez anos para cá, ou de oito anos para cá, de ter mostrado o Brasil, o que se faz no Brasil, as culturas diferentes do Brasil, do Amazonas e tal. Até então a gente só conhecia Rio de Janeiro e São Paulo, um pouquinho da Bahia. Assim mesmo, achava que a Bahia era aquela arte mais do candomblé ou mais do axé e tal. Então a gente não conhecia, entendeu? Leonardo, os terreiros, a importância de tudo isso, a importância, por exemplo, dos índios, o que se faz, ou mesmo de todas as danças influenciadas desde o descobrimento, por todos os invasores, porque o chapéu nordestino, do cangaceiro, da onde vem isso. Quer dizer, então tem uma série de coisas que talvez com esse último governo, os últimos governos, teve essa mostragem maior, teve essa apresentação maior para o Brasil. Eu mesmo participei de encontros com mais de 5 mil pessoas no Rio de Janeiro, em Brasília, onde a gente pôde ficar frente a frente com todas essas culturas, com todas essas pessoas, com todos esses personagens, atores sociais e culturais e tal, não sei o que lá, essas manifestações todas. Acho que isso é extremamente rico. Era o departamento da diversidade cultural. Isso acho que maravilhoso. O Sérgio Mambert se dirigia e isso foi fantástico, isso foi maravilhoso. Isso é maravilhoso. Até então, o que chegava em Brasília era só coisas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então parecia que nós só tínhamos esse traço como cultura. A cultura é uma coisa fundamental para as pessoas, é tão fundamental que é a língua das pessoas, é o dinheiro que a gente gasta. É o centavo que você não pega no mercado e que deveria pegar. É muito sério. Isso tudo é cultura. Quando você atravessa uma praça, quando você chega em uma cidade como a nossa, que você tem um centro onde a história está marcada pela sua arquitetura, por seus espaços, pelos seus azulejos e tal, isso tudo é muito importante e é fundamental. Eu acho que onde pegou, e talvez é o lado também que eu discuto muito, é a questão de quem tem direito a verbas públicas e quem não tem direito a verbas públicas. Esse acesso, o acesso a esse dinheiro. Esse acesso que me parece complicado da história e que precisa ser revisto mesmo, a toda hora. Pode ser muito bonito no papel, mas o mecanismo ou a forma, ela começa a ficar distorcida. Se você pegar, não precisa ir longe, se você pegar os últimos anos, você vai ver que são os mesmos grupos que pegam a verba. Não são outros, são os mesmos. Tanto em São Paulo, como aqui, como lá. Ou geral. Entendeu? Então, assim, tem uns que são mais privilegiados, outros são menos. Então, peraí, tem alguma coisa que não está funcionando. Assim como também essa questão de que, de repente, todos os espaços culturais, eles, de alguma forma, pertencem a quem? Aos grandes bancos. Então, quer dizer, os grandes bancos é que tem condições de julgar ou de avaliar quais são os grandes espetáculos. O que é cultura? O que é cultura? Quais são as salas de espetáculos que eu posso oferecer? Quer dizer, então, aí eu acho que entra a discussão. Acho que aí, sim, a gente precisa discutir seriamente. É outra coisa. Essa cultura de eventos, de promoção pessoal, isso é complicado, de partido, de partidária, que a gente faz um grande show, que, na verdade, eu estou mais querendo me promover, porque logo vai vir o ano eleitoral. Eu vou ficar de bem com quem está no poder, que eu poder garantir o meu... Você está vendo aqui, próximo, investimentos altíssimos numa determinada temporada, mas na semana seguinte não pagou salário de nenhum funcionário. Isso aconteceu aqui perto. Uma semana que trouxe Elba, trouxe Paralamas, trouxe não sei mais o quê, trouxe um monte de coisa, e os funcionários não tinham dinheiro para ir lá gastar, porque não receberam. Então, não querendo falar cultura é uma coisa, salário é uma coisa, são departamentos diferentes, mas eles se misturam em algum momento. Também acho assim como você criar um vale cultura de 50 reais, eu acho que já é cortar, já é nivelar o que você pode ver, o que você não pode ver. Então, eu acho que todas essas coisas são coisas para serem discutidas. E eu acho que precisam ser amplamente discutidas. Não dá para você formar comissões, que são comissões de amigos. e que sempre vão falar a mesma coisa, vão aceitar. Eu não gosto de unanimidade, está certo? Então, sim, tem aquele que não quer, que é o contrário. Não dá para a gente colocar todo mundo assim. Também não dá para chamar todo mundo de vagabundo, está certo? Também não dá. Também não dá para a pessoa fazer privilégios com o teu trabalho. Então, assim, todo mundo que é estudante ou é idoso tem direito a pagar meia. Pô, eu não pago meia no teu trabalho, como é que você paga meia no trabalho do outro? É um grande problema que o promotor de cultura, quem trabalha com cultura... É, lógico, você tem no espetáculo em São Paulo, você tem 50%, 60% de meio ingresso. E de gente que não é estudante. Que não é estudante. Que tem a carteirinha, a carteirinha é dada para qualquer um. Tem lugar que você tem essa carteirinha, é uma brincadeira. Vende-se carteirinha. Então, é uma brincadeira. Então, acho que tudo isso é sério. Como é que você tem uma lei Rouanet que você dá para o círculo de Soler, que é de fora do Brasil. Mas quem está trazendo é um banco do Brasil. Então, ele tem o direito, porque ele é um banco cultural. Então, ele ganha também a lei Rouanet e ele cobra o mínimo de um círculo de Soler. Você sabe qual é o preço? Não é para povo nenhum, vai ver? É 200 dólares. Não é nenhum povo de Rouanet. E aí ele ainda lucra com a lei, né? Então, essas coisas, sim, a gente precisa, sim, ver. Essas coisas são perversas. Não estamos falando de tirar ou não o Ministério da Cultura. Estamos falando, sim, que tipo de cultura que se quer fazer. Nós temos, em alguns lugares do mundo, nós temos o Ministério da Língua. Quer dizer, língua é tudo. É a gíria, é a fala. Eu acabei de falar que a convivência se faz pela linguagem. É o que a gente está fazendo aqui. Acabei de falar. Se faz pela linguagem. Então, talvez fosse o Ministério da Linguagem. A cultura tem que ter em todo lugar. Cultura da Saúde, cultura não sei o que. Você está entendendo? A gente podia generalizar. Todos têm que ter Departamento de Cultura. Todos teriam que ter Departamento de Cultura. Para entender, inclusive, porque as culturas e os olhares são diferentes. Mas o que a gente está querendo trazer quando se cria o Ministério da Cultura? O que é que se quer discutir? Porque essas coisas que eu estou trazendo, e que não é queixa só minha, que vai deixar bem claro. Não são queixas minhas. Várias pessoas. Então, essas coisas são chatas. Essas coisas são incomodativas. Essas coisas não são legais. Por que o artista tal pode recolher, pode arrecadar não sei quantos milhões, que já está combinado quem vai entrar, porque é assim. Você criou não sei quantos mil escritórios de pessoas que sabem fazer a lei. Eu ia entrar na internet. Fazemos o seu projeto sem precisar de aprovação. Um monte de interesse aí, permitidos a culturais, que sabem fazer projetos, sabem ganhar e mais. E que tem um lobby com empresas que sabem que vão entrar. Certo? E o artista continua ganhando aquela coisinha para montar o espetáculo. E olha, não precisa ir longe. Eu, uma vez, precisei de 50 mil reais. E o cara falou na minha cara, se 50 não dá, se for 500 dá. Falei, como assim? É porque a gente precisa pegar o outro lado. 500 mil? É. Eu só queria 50. Está certo? Então, isso é claro. E é assim, sabe? Eu não estou trazendo novidade nenhuma. Todo mundo sabe. O primeiro é que todo mundo sabe. Então, é falta de vontade, entendeu? Eu não tenho vontade. É assim. Essa coisa de que o Brasil é assim, é complicadíssimo. Não pode ser mais assim, né, Renato? Rapidinho, como é que é, por exemplo, no exterior? Se uma pessoa quer assistir um espetáculo na Broadway, por exemplo, ela vai poder pagar a minha entrada, Renato de Renzo? Eu não sei, mas eu acho que tem um outro mecanismo, tem um outro tipo de salário mínimo, né? Eu acho que tem outras possibilidades. Porque lá fora não existe esse tipo de situação, né? Tem, nós temos outras... Eu posso trazer outros exemplos. Eu não sei lá como é que é, mas, por exemplo, na Itália, a ópera abre na hora do almoço para as pessoas que estão almoçando e que não vão ver à noite e poder ver o ensaio. Então, existe uma passagem de som assim? Tem uma passagem de som, não. Tem um ensaio mesmo, um ensaio geral. Ensaio geral, legal, com as pessoas sentadas. Como se fosse para valer, só que eles estão ensaiando ali. Operários e pessoas trabalhadoras e tal que entram para assistir o ensaio geral, entendeu? Tem lugares que você tem uma porcentagem, X% da plateia tem um outro ingresso ou ela é dada via alguma instituição, entendeu? Então, 20% da plateia é para o pessoal que não pode pagar ou que pertence a uma instituição e tal. Tem vários... Em cada lugar tem uma forma, né? Em Portugal aconteceu muito isso comigo. De várias instituições, tinha uma cota dentro do teatro para assistir o espetáculo sem pagar. Tinha uma cota dessa instituição com a administração do teatro. A questão da Itália com as óperas, os ensaios abertos para assistir o espetáculo, o ensaio. Eu acho que no Brasil também já se fez esse tipo de experiência. Os museus, por exemplo, lá fora, tem um dia da semana que eles abrem gratuitamente. Aqui em São Paulo, acho que tem a quarta-feira, não sei. Acho que ainda existe alguma coisa assim com os museus e tal. Acho que a quarta-feira, essas grandes exposições que vêm de fora, Picasso, Dali e tal, acho que tem um dia da semana que é de graça. Acho que tem alguns lugares, e é que isso eu te falo, entendeu? Não tem uma norma, mas existem mecanismos para se pensar nesse tipo de coisa. O que não dá é para um artista ser mais igual que o outro. É, acho que é complicado. Por exemplo, se eu pego agora à tarde o Malê Ruanê e eu sou a fulana de tal, eu agora, Anê, já estou num programa de televisão famoso falando sobre isso. Se você pega, você pode ficar uma semana esperando para o Malê Ruan, que não vai aparecer. Eu vou. Entendeu? E muito mais, essa lei, Anê, que é exatamente uma captação de recursos, muitos devolveram porque não conseguiram captar nada. Entendeu? Ela até é muito fácil, porque você leva o projeto a todo orquê e tal, você recebe lá o número... Autorização para captar determinada quantia. Exatamente. Só que você não consegue. Entendeu? E passa os meses, passa o ano, você não consegue, você não tem ninguém... A primeira coisa que o cara senta e fala assim, tem algum da Globo aí no meio? Às vezes você pega um moleque do Malhação e fala, às vezes ele faz uma passagem lá só para arrecadar dinheiro. Tem um monte de histórias dentro do teatro, dentro dessa coisa, tem um monte de histórias, tem vários infantis que eu já vi aí que o fulano de tal, o fulano de tal estava na peça somente para fazer aquilo. O dinheiro deles era para uma tabela, um X, e depois na saída, para fazer foto com as crianças, com máscara. Esse era o dinheiro deles, porque era onde ganhava muito dinheiro. Ninguém quer ver nada, ninguém está nem prestando atenção no que está acontecendo. Você está entendendo? Então, tem várias formas. Agora, isso eu não chamo de teatro, isso eu não chamo de cultura, isso aí eu chamo de um produto, um produto, como é o Bombril, como é o Omo, como é qualquer outra coisa. Um latadão ali que os caras vão ter que vender. É uma peça publicitária, uma peça publicitária. Então, põe lá, você é uma peça publicitária. Basta ver que a gente já escutou de ator, falando que ator que eu não gosto de teatro, ator que nunca entrou no teatro. Eu não costumo ler. Eu não costumo ler. Ou então fala assim que adorou, riu muito com a Divina Comédia. Então, você escuta essas coisas exatamente por isso. Então, é por aí que a coisa funciona. Imagina se ele tivesse lido O Inferno. Pois é, então. Você se sentiria no inferno. Exatamente. Então, até foi uma atriz famosa, que falou que riu muito com a Divina Comédia num programa famoso. Então, é isso. Então, essas coisas absurdas, você escuta por quê? Porque te dá essas possibilidades. Essas possibilidades aí. Como é que você acha que poderia mudar um pouco esse jogo? Eu não sei. Trazer mais os promotores de cultura? Eu acho que teve algumas discussões, mas as pessoas talvez não queiram, ou talvez são poderes muito fortes. Teve uma discussão de quanto você investisse. Acho que teve uma ideia uma vez, que era assim, o quanto você investisse num grupo já conhecido, com artistas conhecidos e tal, você, a mesma cota, você deveria investir num alguém que está começando. Entendeu? Sim. Um contraponto. Aí, gerou uma discussão enorme, que isso não era democrático, não sei mais o quê e tal, cada um investe no que quer e tal. Mas a única forma de você reciclar, de você trazer jogadores novos para o teu time, é assim. Sim. Você entendeu? Senão, você não vai formar nem mais mais. Você está entendendo? Quer dizer, você só quer formar os que já estão formados, então, sabe... Só quer trazer cobra. Então, o que vai fazer? Ah, porque o investimento é muito alto, tem que ter o retorno. Entendeu? Eu cheguei a fazer teatro, não nessa época, dessa agora, mas o teatro que a gente até... Aconteceu isso, de colocar o ator, até na época foi o Raul Cortez, fazer três meses do espetáculo para pagar o espetáculo inteiro, para depois, então, fazer a nova estreia com o ator que tinha ensaiado. Mas era a única forma de pagar figurinos, pagar iluminador, pagar todo o investimento. Ainda não existiam essas coisas, todas essas leis todas, mas você fazia muito disso, de você pegar um grande nome e você poder colocar na frente do elenco para que pudesse ter um retorno, um investimento grande, essas coisas todas. Então, é isso. Agora, eu fico com pena, porque é um país tão diverso, com tantas possibilidades, com tanto tipo de teatro, de rua, de circo, de não sei o que, que você acaba canalizando e virando aquilo assim, o teatro é isso, acabou, só isso, só se investe para isso, só se faz isso. Então, agora nós estamos nada contra, mas agora nós estamos na moda do musical. Todo mundo, tem musical do Cartola, tem musical do não sei o que, Chacrinha, de todo mundo, passou na televisão, você vira musical, entendeu? Passeou na frente da televisão, você vira musical em dois dias, é musical da Elza Soares, Garrincha, você tem de tudo, de todos os níveis e tudo mais. Tem ótimos musicais, tem péssimos, não importa, mas o importante agora é isso. Aí, o que você quer dizer com isso? Ah, é mais fácil para as pessoas se alimentarem, se comerem? É mais fácil para as pessoas se alimentarem? O teatro que se fala muito, é difícil, é chato, é muito blá, 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 é muito cansadinho, tem que pensar, aí estraga a pizza depois, você está entendendo? Ah, o outro é mais bonito, porque, nossa, você viu que lindo? Bom, uma pessoa importante aqui, um fazedor também de cabeças, perguntei para ele quando foi ver o beijo da mulher aranha, e aí, o que você achou? Você falou, pô, meu, o segundo ato é do cabal, caiu uma teia de aranha enorme, assim, porque ele não sabia nada, o espetáculo não era uma teia de aranha, enorme, entendeu? Então, é isso. Ele não entendeu o beijo da mulher aranha. Ele não entendeu o beijo da mulher aranha enorme, entendeu? É isso, então, é complicado isso, não estou muito pelo contrário, sou amigo de vários diretores de musicais, principalmente, do maior diretor de musicais no país, foi meu aluno, que é o Charles, porque a grande empresa do Charles, ele foi meu aluno, é um cara que eu só tenho que aplaudir, inclusive, você vê a humildade que outro dia eu entro no Face, esse aí professor e tal, não sei o que lá, devo muito a você também, papapá, hoje é o maior nome, entendeu? É o maior nome hoje, então, e faz um espetáculo de primeiríssima, então, eu não tenho nada contra, não, mas estou falando, o ruim é essa educação de que só isso equivale, só isso que é importante, só isso que é legal, só isso que é possibilidade, entendeu? Aí, fica uma rede, né? Porque um joga por uma hora para o outro, eu te dou prêmio, você me dá prêmio, você sou maior, você me joga isso, então, fica uma... E fica ruim porque fica essa cultura elitizada, entendeu? Essa coisa pastel, essa coisa que todo mundo tem que tomar cafezinho na loja tal, porque é chique, o café é ruim, mas todo mundo vai lá porque é o que significa, ai, ali é o grande estilo ali hoje. Então, é isso aí, cara, então, isso é ruim, entendeu? Para a diversidade, isso é ruim para a inclusão, entendeu? Isso é ruim para essa discussão que a gente está tendo, isso é ruim para todo esse lado, porque o Brasil tem que mostrar toda a sua cara, e tem muita coisa para ser mostrada, muita coisa linda para ser mostrada, entendeu? Tem carnaval em todos os países, em todos os lugares do país, com os seus jeitos, com as suas formas, né? Agora, precisa dar atenção, Dar atenção. Lá em Londres eu vi isso, assim, cada lugar tem o seu teatro, cada lugar tem o seu... Então, se dá atenção para aquela cultura do bairro, para a cultura daquela região, isso é muito legal. Você tem a maior, você tem a grande, nas grandes avenidas, e você tem, você vai para os lugares, você encontra o teatro de qualidade e tal, que está fora daquele buburio, com a mesma qualidade, com a mesma possibilidade, com investimentos, isso é importante. Hã? Small culture. É, isso é o bacana. Renato de Renzo, muito obrigado, infelizmente nosso tempo acabou. Opa! Voltará mais vezes. Cláudio Alonso, onde está você? Que eu quero também fazer um programa com você aqui na TV Com, TV Com Debate. Obrigado, Renato. Obrigado, telespectador. A gente volta amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto